Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física, e hoje a gente vai resolver a questão número 28 da prova do IME de 2018. O sistema mostrado na figura gira em torno de um eixo central em velocidade constante ômega. Dois cubos idênticos de massa uniformemente distribuídos estão dispostos simetricamente a uma distância r do centro do eixo, apoiados em uma superfície inclinada de um ângulo θ. Admitindo que não existe movimento relativo entre os cubos em relação às superfícies, qual a menor velocidade angular, ômega, para que o sistema se mantenha nessas condições? São dados a aceleração da gravidade, massa, aresta do cubo e o coeficiente de atrito entre o cubo e as superfícies inclinadas. Pessoal, uma questão super padrão, em que você vai marcar as forças e fazer com que a resultante seja centrípeta. Único cuidado, centrípeta vai ter que estar na horizontal, então você vai decompor as forças, digamos, na maneira tradicional. Vertical vai dar zero, horizontal, resultante centrípeta. Porque no plano inclinado a gente está acostumado a decompor na direção do eixo. Nesse caso, talvez não seja a melhor opção. Legal? Então vamos lá para resolver a questão. Vamos então começar marcando as forças. Nós vamos ter aqui o peso para baixo, a força normal perpendicular à superfície. Nós também vamos ter uma fat, vai estar para cá. E agora nós vamos decompor as forças nesses dois eixos aqui, vamos chamar de eixo y e eixo x. Bom, como o ângulo θ aqui, preste atenção, é o ângulo entre a horizontal e o plano inclinado, está aqui, horizontal e plano inclinado, e vertical e normal. Por quê, pessoal? Uma dica aqui é a seguinte, tráxima perpendicular aqui, que é a direção da normal, tráxima perpendicular aqui, que é a direção da vertical, esse ângulo é igual a esse. E aí nós vamos ficar com, no eixo y, o eixo y, a soma das forças tem que dar zero. Então, o n cosθ mais a fat senθ tem que ser igual ao peso, que está para baixo. Já no eixo x, a resultante tem que ser centrípeta. Então, nós vamos ficar com n senθ, para cá, para baixo, menos a fat, que vai estar para o outro lado, fat cosθ, isso tem que ser igual à força centrípeta. Como ele quer o valor mínimo para que o corpo não escorregue, nós vamos fazer com que a fat tenha o seu valor máximo. Então, a fat é μ vezes a normal. Bom, uma pergunta que você pode fazer é, por que eu botei a fat para cima e não a fat para baixo? Ele pediu que o corpo não estivesse no limite de deslizar, de descer aqui o plano inclinado. E como ele vai estar no limite de descer o plano inclinado, a fat é sempre contrária à tendência do movimento, por isso que eu marquei ela para cima. E agora vamos isolar esse sistema aqui para resolvê-lo. Então, substituir aqui a fat por μ vezes a normal, o peso por mg e a força centrípeta por mω² vezes r. E aí, se você dividir essas duas equações, o n corta, porque o n aparece em todo mundo. Então, o n vai cortar aqui. O m vai cortar também. Então, vai sobrar cosseno θ mais μsenθ sobre senθ menos μcosθ é igual a g sobre ω²r. A gente vai ter dividido o contrário logo, então passa o ω para cá, passa esse cara para cá. Então, vai ficar ω igual a g sobre r vezes senθ menos μcosθ sobre cosθ mais μsenθ. Como estava ω², tira a raiz de todo mundo. e isso nós encontramos exatamente na letra D. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, arroba edwardfísica. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL